E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do COD3, continuando aí o nosso detonado, né? Agora é a missão final. Let's go, galera. Vamos que vamos aí finalizar esse jogo. Eu pensei que eu vi sua equipe na casa do Manor. Os mortos. Eu não quero ver os mortos aqui. Eu quero levá-los para casa. Bom, eles certamente ganaram isso, pelo menos. Commander Chakowicz, você está bem? Eu vou estar bem. Eles vão se derrindo mais tarde. A barrage? Isso não é possível. Não é por isso que eles ainda têm um caminho? Isso não é? Isso não é? Isso não é? Pegue um 30 no seu posicionamento. Huxley, encontre mais um sandbags. De Major Holden. Os Poles e Canucks estão levando a Hill 262. Jerry caiu de volta, muito forte. Para nós? Todos nós? Todos todos os últimos que Deus me abençoe. Nós vamos precisar mais armadilha. Amadilha! Estão precisando mais armadilha! Deve ser armadilha! Deve ser armadilha! Agora a gente corre bem Até a Thompson tá aqui com a gente Vamos arrumar um lugarzinho Bom aqui pra gente fazer algumas vítimas Sem pressa O que não falta, cara? É nego pra gente matar aqui Eita Tem um cara atirando nas minhas costas, cara O que é isso, cara? Que pariu Eita Fechou aqui, mano, você é louco Mano do céu Vamos segurar aqui até o máximo que a gente... Opa, fodeu Fodeu E essa gritaria aí, mano E essa gritaria aí Ah não, cara Rápido, rápido Puto, ruim desse jogo Que o cara não corre Sai da frente, jumento, velho Porra Tá vendo? É o negócio de a gente ficar segurando aqui até É, mano É, mano Vamos vazar aqui que o bagulho tá louco, velho Rápido, rápido, rápido Sai da frente, caralho Sai da frente, caralho Que porra, mano Quem tá atirando em mim, porra? Esse aqui era o cara, velho E aí, agora Tá vendo aqui Puta que pariu Entra no canto aqui 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 Caralho 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 Abriu uma brecha aqui Fui Fui A espalda está chegando! Continua a esterar! O que mais tem que se preocupar? A arma! Emígo! Os germans! Por o Sand Max! Esses jogos? Aqui é o jogo! E tem que esperar o cara aqui pra fazer o pézinho pra gente. Ah, não acredito, mano, bugou? Será? Ai, que bosta. Acho que bugou, velho. Eu vou ter que ir lá. Ah, não acredito, mano. Puta que pariu, viu? Deixa eu pôr pra voltar o checkpoint aqui. Caramba. Pronto, pronto, pronto. Já tá aqui, já? Vamos esperar os caras entrarem, né? Porque ali tem que entrar um soldado que ele vai ficar dando... Vai fazer pezinho pra gente pular ali. Epa. Ah, vamos esperar eles entrarem, né? Tem uma granada de fumaça aqui. Vaza, 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 vaza. Pronto, tá vendo? Agora sim, ó. Vamos lá! Uma granada vem, vem! Vaza, vaza! Vaza! Vaza, vaza, vaza! Vamos lá! Precisamos de apoio. Agora! Passem a água para marcar a nossa localidade. Estou comiço, amigo. Quando você está indo para a terra, você está indo para a minha arma. Você vai para casa e eu estou comendo. Eles vão nos matar. Nós somos próprios bombas. Vocês têm um ponto. Isso acontece novamente. Eu estou terminando com o apoio. Eles estão bem, ok? Nós vamos para fora. Vamos, vamos! Olha onde eu vim parar, velho. Não tem nem lugar nem para eu me proteger aqui, cara. Eita! Mano, os caras se misturam com os nossos. Não dá nem para saber quem é quem, velho. Porque a roupa deles é um pouquinho mais escura. Só isso, um pouquinho, cara. E aí, e aí? Caralho! Caralho, né? Caralho! 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 São empresas do Baker Gutenberg. Eles precisam de deficiσεiva no outro lado da cidade. Tá, nem vou, nem vou na frente Porque vai dar merda Vamos esperar os caras aí Porque esse bug E não dá pra gente continuar Continuar aqui vai ser foda, mano Ficar voltando no checkpoint É um saco Apesar que foi a primeira vez Que aconteceu aqui Nesse detonado, galera Mas jogando Aconteceu várias vezes Quando eu joguei a primeira vez Aconteceu várias vezes Vocês vão, vocês vão, vocês vão O que temos aqui Tá Puta, é inimigo mesmo, cara Ok, vamos sair Puta, dá uma raiva quando os caras ficam na frente Eita Eita Caralho Caralho, tô tomando tiro mesmo? Ah, vai se foder, mano Caralho, não tem nenhum lugar pra defender nessa porra, mano Fala sério Fala sério, velho Aí, tá vendo? Eu queria chegar aqui, ó Aí eu morro e avanço um pouco no jogo, né Que beleza, viu, cara Nossa, 15 balas, mano Nossa, 15 balas, mano Tão de sacanagem comigo Eu preciso de uma sniper, né Ah, vai se foder, mano Tá, tá, tá zoado, velho Tá zoado, perdi minha arma Vai com essa porra mesmo Ah, tá, eu tinha que vir aqui, ó Olha Ah, tá, 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 perdi Aqui, ó Boa Tem que tirar no cara da metranca, velho Ai, se foder, viu, cara Conta Putz Putz Você pode ser um louco, mas ele é um archer. Vamos mover, Nichols! Vamos, Nichols! Você pode ser um louco, mas ele é um archer. Vamos mover, Nichols! Volta-se! Volta-se para o Rally-Poi! Volta-se! Volta-se para o Rally-Poi! Volta-se! Volta-se para o Rally-Poi! Volta-se para o Rally-Poi! Nichols disse-se para o Rally-Poi. Você não mora como ele. Ele disse-se para o Rally-Poi. Você deveria ir para a Rally-Poi. Mas você vai bem, Guzo. Ok, gente. Descubre-se para o Rally-Poi. Sia, desco! Alguém, me dê um bandido de meu esforço aqui! Quem está com o que está aqui? O que você precisa, privado? Jerry's falling back your squads needed on the other side of town to drive them out. I Go with us. We could use the firepower The rest of you ammo up leave your gear just your weapons and bullets Germans in the open here's the situation we're taking out this tank And the gun by the vessel of the lords Find some cover, damn it! Find the grave! Let's go! Need ammo! Take cover behind them! The enemy of the lords of the lords Vamos por aqui, ó Agora eu tô com mal medo de bugar o bagulho, tá ligado? Às vezes você sabe por onde tem que ir Mas tem que embaçar um pouco pra... Os caras jogaram granada aqui dentro, cara Pra não bugar, entendeu? Eu vou morrer nessa porra agora Boa bosta Opa, barulhinho da granada só Rolando Já abriu ali, ó Vamos que vamos O Jerry está tentando flancar nossos garotos Vamos lá Opa, opa Espera aí Vamos lá, dê a mão Enfim 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 Ok, vamos lá Vamos lá Alemãs Vamos lá Vamos lá Caralho, não dá pra voltar, velho Enfim 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 strong Enfim 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 Algo Enfim 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 A Marie Bala, velho Eita Caralho, tem nego pra porra ali, mano Tem que avançar, cara Porque se a gente não avança Tem que avançar, cara Tchau, tchau. Puta, adoro essa metranca aqui, cara Eu gosto muito... Eita Apesar que eu gosto bastante da Thompson também, né Mano, eu tô com medo de avançar e morrer, velho Porque ali tem nego pra caralho, né Boa Olha, mano, tinha um cara aqui dentro ainda, velho O cara é trouxa, né Em vez de ficar aqui parado, esperar os caras passarem Não, quer matar um monte de gente junto Tomou no toba, mano Trouxa Ei, cara Tanto jeito de morrer na guerra Você me morre caindo, mano Ai, puta que pariu, velho De contábil, cara Puta Nossa, inimigo aqui, velho Não, não, não Não, não Dê Onde é que você vai me diz? Eu vou ir Onde é que você vai me diz? Eu vou ir Onde é que você vai me diz? Agora é que você vai me diz? Pode Eita porra, por onde o cara subiu ali, mano? Prosentinho de Natal aí Puta, pegou na parede, porra Ai, que saco, dá uma raiva Eu tô atirando no cara Aí entra o maluco Na frente, velho Eita preula Já foi Achei um, mais dois ali Ah, caramba Vai carregar em cima dos caras, velho Vai carregar em cima dos caras, velho Vem, vamos lá Eita porra, velho Vem, vamos lá Puta, isso aqui É que eu achei muito zoado A gente tem que Rodar um analógico Pra tirar Lógico, dificultou bem mais Pra gente Oh Abra o meu destino! Terminado! Faça a sua! Faça a sua! Não vai ficar! Vamos sobreviver aqui, né, cara? Opa! Chegou o suporte. Bom, vamos acompanhar aí o final do jogo e eu volto aí pra me despedir de vocês. Eu sou Guzo. Um rule. Você não é bom para mim, despedir. O que tipo de conversa foi isso? Quer inspiração, Private? Lá um poema. Reenforcimentos canadianos e americanos chegam para ajudar a solucionar a Falaise Gap e fechar qualquer caminho de escape para os soldados dos soldados alemães. 4 dias depois, forças liberam Paris, bringing an end to the Battle of Normandy. sheatường etwas a Round e em enfim Bom, é isso aí galera Chegamos ao final de mais um detonado Agora o detonado do COD-3 Espero que vocês tenham gostado desse detonado Queria agradecer vocês Por terem acompanhado Os vídeos, ter ajudado bastante Nos comentários Sempre avaliando os vídeos Favoritando, compartilhando Nas redes sociais, isso é muito importante Que ajuda bastante na divulgação Dos vídeos, beleza? É sempre bom a gente trazer um joguinho assim Mais antigo, né mano? Principalmente esse COD aqui Que ele é pouco conhecido Por algumas pessoas aí Porque ele não saiu pra PC Então tem alguns inscritos Meus aí do canal Que não conheciam esse COD Espero que agora já conheçam Que tenham acompanhado esses vídeos Que tenham gostado, beleza? Vou pensar aí em um outro jogo Um pouco mais, um pouco não, bem antigo Pra trazer pro canal Pra sempre ter uma variedade Tipo um jogo antigo Um lançamento Um jogo de tiro Um jogo de luta Que nem o Mortal Kombat Que eu faço Então é isso aí galera Muito obrigado por ter acompanhado Mais um detonado E conto com o apoio de vocês No detonado que tá pra chegar Beleza? Um grande abraço E até lá pessoal Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto